Música Trata-se de um projeto que visa reforçar tecnicamente os municípios numa abordagem da imigração. Deste modo, a quarta edição do projeto, segundo a diretora-geral da imigração, está enquadrada numa análise das questões que toca a integração social dos imigrantes nos municípios. Melhorar o conhecimento que têm da situação da imigração, disponibilizar ou fornecer ferramentas para melhor trabalharem com os imigrantes nos seus municípios, mas também visa ajudar a estruturar as estruturas das câmaras municipais que trabalham com os imigrantes. Em fazer com que a informação esteja disponível e próxima aos imigrantes, e fazer com que eles estejam informados, tenham conhecimento dos seus direitos e deveres, e isso possa contribuir para permanecerem em situação regular. Considera que, para uma maior integração, este evento serve também para a elaboração de planos municipais para a inclusão social de imigrantes aos municípios, onde se resiste uma maior presença dos mesmos. Os planos municipais é a elencagem das atividades que a Câmara Municipal faz para melhor integrar o imigrante no seu município. Os representantes das câmaras municipais estarão em contato com os diferentes procedimentos que existem em determinadas situações, os requisitos que os imigrantes precisam cá viver. Normalmente vem sempre com situações multiproblemáticas. Falamos da parte da legalização documental, falamos da parte da educação, principalmente quando têm filhos menores, falamos do reagrupamento familiar, quando querem trazer familiares do país da origem, falamos da parte da saúde, que é super importante os imigrantes perceberem, afinal, quais são os meus direitos. A mesma ponta que existe preocupações a nível do trabalho, dos resiste o acesso à residência e nacionalidades, que as câmaras municipais devem estar preparadas para informar e orientar estes imigrantes.